A terça-feira vai ser mais um dia de bastante nebulosidade no Rio Grande do Sul. O sol aparece em todo o estado, mas o céu segue encoberto por muitas nuvens. E as condições de chuva permanecem apenas para o litoral e as regiões próximas. Dia de nebulosidade e aberturas de sol na região metropolitana. A máxima chega aos 22 graus em Porto Alegre. Em Pelotas, no litoral sul, a terça-feira ainda pode ter áreas de instabilidade. Máxima de 21. Céu parcialmente nublado no noroeste do estado. O dia começa com 12 graus em Ijuí. Na região central e na fronteira oeste, o sol também aparece entre muitas nuvens. Mínimas de 14 graus em Cachoeira do Sul e de 13 em Uruguaiana.